Então a gente teve um crescimento de dois anos, de 129 pedidos para 796 pedidos. Hoje em dia, lá na loja a gente vende 30 mil meses. Eu saio de 3 mil reais de faturamento para 12 mil ao mês. Hoje eu faturo três vezes mais do que eu faturava um ano atrás. Atualmente eu faço uma média de 400 a 500 pedidos por mês. 800 pedidos na primeira campanha. Mais de 100 pedidos em 24 horas. Eu fiquei só. Assim a gente cresceu em torno, só nosso site, em torno de 250%. Eu mais que dobrei o meu faturamento. Cresço sim, 300% assim, brincando. Nessa live eu vendi mais de 30 pares de sapatos. Com uma meta de 700 pedidos. E eu bati. Cresço sim, 300% assim, brincando.